Senhor presidente, deputado Vandro Família, deputado Jair Bittencourt, deputado Anderson Moraes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, eu também quero repercutir este tema que já foi objeto do discurso de dois ou três deputados que me antecederam hoje na tribuna, no que diz respeito à demissão de 54 trabalhadores da CEDAI na sexta-feira, 15 de março, portanto, na semana passada. Eu tive a oportunidade, na verdade, na sexta-feira, 15 de março, eu tive a oportunidade na quinta-feira da semana passada, numa audiência pública que aconteceu aqui no auditório Nelson Carneiro, no prédio anexo, audiência organizada pela Comissão de Economia, de Tributação, participo das duas e também da Comissão de Orçamento, com a presença do secretário de Fazenda para discutir o quadro fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Quando chegou o momento das perguntas, uma das questões que eu levantei ao secretário de Fazenda, senhor Luiz Cláudio Carvalho, foi a seguinte, o então candidato Wilson Witzel, durante a campanha eleitoral de 2018 e especialmente no segundo turno, para se diferenciar do seu oponente, o ex-prefeito Eduardo Paes, afirmou em inúmeras oportunidades que era contrário à privatização da CEDAI. Declarações do então candidato, hoje governador Wilson Witzel. No final da legislatura passada, quando votamos aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, a derrubada do veto, aposto pelo governador interino Francisco Dornelles, ao projeto que retirava as ações da CEDAI como contra-garantia para a contratação de empréstimo e, portanto, tirava a CEDAI da ótica da privatização, nós derrubamos esse veto? O deputado Márcio Pacheco, à época virtual líder do governo, hoje líder do governo, meu querido amigo, assumiu esta tribuna para fazer um conjunto de ponderações, tendo ele o tempo todo, ao longo da legislatura passada, quando os debates sobre a CEDAI aconteceram aqui na casa, se colocado contra a privatização da CEDAI, o deputado Márcio Pacheco assumiu esta tribuna, reafirmando a sua posição contrária à privatização da CEDAI, porém pedindo, fazendo um apelo ao plenário para que não derrubassem aquele veto, que no entendimento do deputado Márcio Pacheco, isso poderia perturbar as negociações entre o governo do Estado e a União no âmbito do plano de recuperação fiscal. E acrescentou o deputado Márcio Pacheco, à época, deputado Jair Bittencourt, que tinha, poderia afirmar que a posição do futuro governo, à época do futuro governo, já eleito, era uma posição contrária à privatização da CEDAI. O deputado Márcio Pacheco, naquela ocasião, não conseguiu convencer o plenário, não por falta de capacidade de argumentação, mas porque o plenário tinha formado um juízo majoritário sobre a derrubada do veto. Por isso, perguntei ao secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho, se esta posição estava consolidada no governo, que era uma posição anunciada inúmeras vezes pelo então candidato Wilson Witzel, hoje o governador, reafirmada pelo deputado que se tornou o seu líder do governo aqui nessa casa, há poucos dias do final da legislatura passada, e o secretário de Fazenda me respondeu, portanto, em audiência pública, respondeu publicamente, que não, que essa posição não estava consolidada não, que não havia ainda uma posição do governo sobre o que fazer com a CEDAI, que ela poderia ficar do jeito que está, portanto, não ser privatizada, continuar sendo uma empresa pública estadual, poderia ser privatizada em parte, por exemplo, mantido sob o controle do governo, os processos de captação e tratamento de água, mas privatizando-se o processo de distribuição, poderia não haver propriamente uma privatização, mas uma abertura do capital da CEDAI, com participação acionária de setores privados, com controle majoritário do Estado, enfim, ou seja, de outubro para cá, as posições parecem que podem ter oscilado. Onde quero chegar? 54 demissões. Eu fiz aqui o levantamento, das quais 38 engenheiros. além dos 38 engenheiros, vossa silência me permite aqui consultar, 38 engenheiros entre 54 demitidos, um geólogo, um arquiteto, um economista, cinco analistas de qualidade de água, três contadores, dois administradores, enfim, com essa demissão, a memória e a expertise da CEDAI sofrem um violento ataque. A memória da empresa, estamos falando de trabalhadores envolvidos nos principais projetos, que tiveram experiência importante na gestão da empresa, ao longo de 40 anos, quase, 30, 35, e 40 anos. Então, é a memória da empresa, a memória institucional da CEDAI, além da expertise que ela foi desenvolvendo ao longo de décadas. A CEDAI tem problemas? Evidentemente que tem problemas. Tem limites, tem dificuldades. Mas em 2018, por exemplo, a revista Exame, revista Exame, não é? A CEDAI conferiu a CEDAI o prêmio de empresa, da melhor empresa de infraestrutura do Brasil. Então, não estamos falando de uma empresa qualquer, não estamos falando de uma empresa, digamos, que tem uma importância residual, ao contrário, ao contrário. Ora, é impossível dissociar a declaração do secretário de Fazenda, que, portanto, não reconhece que esteja consolidada no governo do Estado a posição de não privatizar a CEDAI. Com a demissão de 54 trabalhadores, com o projeto que vem sendo elaborado no âmbito do BNDES, sob o comando agora de Joaquim Levy, que prepara a modelagem da privatização da CEDAI, é impossível dissociar as demissões da intenção de desmantelar a empresa, fazer com que ela sofra um violento abalo como parte do processo de privatização. O governador anunciou, inclusive, a possibilidade de implantação de um programa de demissão voluntária na CEDAI, um PDV, além das demissões propriamente ditas. Essas demissões são muito controvertidas. O presidente, de trajetória controversa, em função de suas implicações, ainda não suficientemente explicadas, com a tragédia de Mariana, envolvendo a empresa Samarco, da qual ele participava de forma protagonista, essas demissões têm sido explicadas, ou melhor, mal explicadas, em função de um acordo coletivo de trabalho, segundo o qual, pela percepção do presidente Hélio Cabral, 1% dos trabalhadores podem ser demitidos sem justificativa. Não é verdade. Esse acordo coletivo de trabalho prevê estabilidade para 99% dos trabalhadores, e os 1% demissíveis só podem ser demitidos com base em clara motivação do ato demissional. Não há clara motivação até agora. Há suspeitas, inclusive, de que um determinado partido político esteja no controle da CEDAI, esteja dando as cartas na CEDAI. E é por isso que esta casa, independentemente, quero aqui ressaltar, independentemente da posição dos deputados e deputadas sobre a privatização da CEDAI, esta casa não pode silenciar sobre este grave fato que é a empresa estadual de água e saneamento sofrer este ataque, sofrer esta ofensiva, sofrer este baque. Por isso, V. Exª se colocou à disposição a partir da Comissão de Obras que V. Exª preside? Sim, Comissão de Obras. Sou presidente da Comissão de Obras. Pois é. Está à disposição de V. Exª também. Eu acho excepcional, porque domingo e ontem, conversando com o deputado Gustavo Schmidt, que preside a Comissão de Saneamento Ambiental, nós já combinamos de fazer uma audiência pública conjunta das nossas comissões. A Comissão de Obras poderia se associar a essa iniciativa. Faríamos uma audiência pública tripartite das três comissões. Eu vou oficiar a V. Exª, se possível, ainda hoje, no máximo amanhã de manhã, como farei com o deputado Gustavo Schmidt. Já fizemos uma pré-reserva do plenário, comunicaria a data da V. Exª, para que a gente possa ter uma ampla audiência pública, chamando a direção da CEDAI, chamando o sindicato dos trabalhadores da CEDAI, chamando a representação dos trabalhadores demitidos, chamando a representação do governo do Estado, para a gente entender o que está acontecendo. Para a gente entender. E aí não estará em questão, a priori, por parte dos deputados e deputadas, nessa audiência, a sua posição sobre ser ou não favorável à privatação da CEDAI. Minha posição é clara, todos conhecem. Mas o que estará em questão é essa casa de representação popular entender o que está acontecendo com a CEDAI. Qual é a razão, de uma hora para outra, de uma demissão de grande monta, que não é apenas uma demissão em si mesma, é uma demissão que fere, que fere a memória dos projetos da CEDAI, que fere grande parte da inteligência, da técnica e da expertise acumulada pela CEDAI. E no momento, inclusive, que está em andamento, a implantação do novo modelo de governança da região metropolitana, com a implantação do órgão executivo da região metropolitana, que é o Instituto Rio Metrópole, fixado por lei e aprovada nesta casa, e que tem como um dos temas centrais a governança da região metropolitana, veja, presidente Vandes, essas coisas não são aleatórias, não são meras coincidências, deputado Anderson. Um dos temas centrais, uma das pautas centrais do novo modelo de governança da região metropolitana é, obviamente, a gestão da água e do esgotamento sanitário, do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, portanto, saneamento na região metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto, nada disso é coincidência, nós vamos, temos que atuar como poder fiscalizador para saber exatamente o que aconteceu e tentar barrar, se for da consciência majoritária desse parlamento, acho que tem que ser, barrar o processo de entrega, de privatização da CEDAI, de tratar a água como uma mera mercadoria, quando ela é vital para a vida e não pode estar sob a lógica do lucro, da usura e da comercialização. Por isso, quero aqui fazer esse depoimento e já convidar a Vossa Excelência para se somar à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, e a Comissão de Saneamento Ambiental para fazermos juntos uma audiência pública sobre a questão das demissões na CEDAI. Muito obrigado.